Neste Postal do Dia fala-se de uma verdadeira lenda, alguém que é excepcional naquilo que fez. Luís Osório, viva! Vais falar de Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, o ex-presidente que esteve 42 anos à frente do Póculo do Porto. Sabes quantos títulos conseguiu? Mais de 1.300 títulos pelo Futebol Clube do Porto, 65 no futebol, 23 campeonatos de futebol e nas modalidades, etc. Muitos títulos. Por isso é que é o presidente mais titulado do mundo. E vais ter o Postal dedicado a ele, falaremos sobre o que nos dizes depois do Postal. Jorge Nuno Pinto da Costa já não é presidente do Futebol Clube do Porto. Depois de 42 anos e de muitas dezenas de títulos, ainda não deve ter tido tempo para pensar o futuro. O que fará agora? Para onde irá quando acordar? Aluga um escritório ou preferirá ficar em casa? O que poderá fazer que substitua a vida que construiu e lhe ofereceu um propósito? Continuará a almoçar nos lugares e com as pessoas de sempre? Continuará a marcar encontros com presidentes e treinadores, com agentes e políticos, com conselheiros e antigos jogadores? Almoços conspirativos acompanhados pelo bacalhau da Julinha na trofa? Pelo arroz de frango com ovos estrelados no restaurante da irmã de Reinaldo Teles, o Celebrantunes? Dias difíceis em que o seu carro se enganará por desejar fazer o caminho de sempre, um carro ensinado a ir de olhos fechados para o Olival ou para o Dragão? Dias complicados por já não poder ir para o seu gabinete onde deixará de ver às segundas-feiras a agenda de todas as equipas masculinas e femininas de todas as modalidades. E de analisar os resultados e de chamar ao telefonar quando as coisas não corriam bem, mesmo que fosse no bilhar às três tabelas ou no halterofilismo. Como será quando a nova época começar? Como conseguirá gerir o vazio de não ir com a equipa nos jogos fora? Não ir aos fados quando o futebol coloporto jogava em Lisboa? Não almoçar nos estágios de não sentir o balneário? Continuará a fazer sentido chamar o alfaiado sempre, o homem que o acompanha há tantos anos e que lhe arranja fatos à medida para os jogos ou dias especiais? Como se sentirá por não poder marcar conversas de surpresa com funcionários que estejam a passar por dificuldades ou a falhar objetivos? Jorge Nupinto da Costa despediu-se no Jamor de uma presidência marcante e polémica, a mais marcante e a mais polémica liderança de um clube desportivo. Transformou o Futebol Clube Porto numa potência, criou uma máquina de guerra implacável, que foi bandeira de uma região, ganhou mais do que todos os presidentes juntos, mas quando começar a época, onde irá quando acordar? Dormirá até mais tarde, o que sentirá por não poder escolher o treinador e o plantel e tudo o resto que foi a sua vida todos os dias há 42 anos, 15.300 manhãs que acordou a saber para onde ia, passo a passo, minuto a minuto, reunião a reunião, treino a treino, jogo a jogo. O campeonato mais difícil começa agora para Jorge Nuno Pinto da Costa, um homem que nunca foi como os outros. Ao ouvir a tua crónica, lembrei-me de uma frase escrita pela Helena Ferrante, que é também um conselho para ele e para aqueles que se reformam depois de uma vida intensa. A Helena Ferrante escreveu que o círculo de um dia vazio é brutal. É a noite que aperta o teu pescoço como um laço. E quem tem uma vida tão intensa, quem tem uma vida tão cheia de tantas coisas, tem que ter cuidado com este momento em que há vazio. O vazio é um lugar perigoso. Sim, mas é o vazio que ele necessariamente poderá encontrar. E, portanto, julgo que ele foi sempre um homem durante uma parte importante da sua vida, um homem da estratégia, terá que desenhar uma estratégia agora. Porque não deixa de ser um momento muito perigoso também. E vamos ver o que é que acontece. Jorge Nuno Pinto da Costa é um homem, como tu dizes, muito marcante. Habituado a vencer, é incrível como um homem que ganhou tanto, perde de uma forma tão retumbante. Sim. Não é? Mas todos os homens e todas as mulheres, todos os seres humanos... Quando não sabem sair? Sim, é fundamental saber sair a tempo. Mas é muito difícil sair a tempo. Sobretudo porque quando se é um líder de muitos anos, constrói-se um castelo à volta com pessoas que dizem só aquilo que se quer ouvir. Só que nós já não temos noção disso. O poder tornou-se um vício, não é? O poder torna-nos diferentes necessariamente e no final é muito complicado. É mesmo muito complicado. E Jorge Nuno Pinto da Costa, de facto, não conseguiu, para mal dos seus pecados, não conseguiu sair a tempo. Vamos ver como é que ele reage agora. Vai depender também de como é que o André Vilas Boas vai continuar a ganhar. Sim. Mas este é um postal difícil, difícil para Jorge Nuno Pinto da Costa, mas eu acredito que ele pode ganhar essa batalha. Mas será uma batalha difícil, mais difícil do que ganhar um campeonato. Um autor espanhol, o Ramón de Campo Maior, dizia que tornar-se-se imortal custa uma vida inteira. E é verdade, não é? E eu diria que a imortalidade é uma outra vida que fica na memória dos outros. É assim que vamos lembrar-nos sempre de Pinto da Costa. Um abraço e até amanhã. Um abraço. Um abraço.